Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Eu amo do passado, que dificulto lasia Para eu perder a vida pela noite de prazer Busque o Deus e agrada o paladar do BG Espécie no bolso, fala que tu quer beber Como que eu perdi ter feito tanto dinheiro? Tá largando o trap pra trampar de fazendeiro Tipo o Infrajola, Bebeto e Romário Mery tá cantando mais do que o Roberto Carlos Vara me na louca, tá parando do meu lado Sempre rindo do comentário de recalcado Eita fala porque o seu saldo tá zerado Se eu cheguei aqui foi sofrimento pra caralho Eita fala porque o seu saldo tá zerado Eita fala porque o seu saldo tá zerado Fala pra mim meu mano Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Aonde eu sou cria, de nada vale sua vida Aonde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Aonde eu sou cria, ninguém gosta de racista Aonde eu sou cria, bala come todo dia Onde eu sou criadina, dá vale sua vida Onde tem praça, emprego seu favelado Faço muita grana, bolso tá muito pesado Vindo seu peixe, mano, sou muito respeitado Não tô rica ainda, é por isso, pergunto o prato Joana, salva-tia, meu presente é lá de quatro Não quero contrato, não vou fechar como adado Pronto, branco, junto, tocando fogo racista Bosta, bonito, coitado do Caio Castro Eu me vici com esse gênero, não é bom demais Lá de caribola, tipo, me dá muita paz Eu tenho um Ferrari, muito menos de amante Você é mais gostoso, vale amar que meu amante Pentebo bolado, várias cadelas cercanas Gelo no meu copo, da mulher me enamorando Minha presença marca, cheater, tão me observando Muitos não admitem, mas acabou copiando Onde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Onde eu sou cria, ninguém gosta de racista Onde eu sou cria, bala come todo dia Onde eu sou cria, de nada, vale sua vida Onde eu sou cria, ninguém gosta da polícia Onde eu sou cria, ninguém gosta de racista Onde eu sou cria, bala come todo dia Onde eu sou cria, de nada, vale sua vida Onde eu sou cria, bala come todo dia Onde eu sou cria, de nada, vale sua vida Onde eu sou cria, ninguém gosta de racista Onde eu sou cria, ninguém gosta de racista